Música Foi publicada no Diário Oficial de 23 de julho de 2018 a Lei nº 15.646 que regulamenta a profissão de carregadores autônomos da SEASA Campinas. A matéria é de autoria do presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, e dos vereadores Rubens Gás e Marcos Bernadelli. A proposta passou por votação em junho, ocasião em que o presidente enfatizou a importância do trabalho da categoria. Nós entendemos o processo que vocês estão passando, o processo judicial que vocês estão enfrentando, de um outro sindicato que os senhores não se sentem representados por eles. Portanto, nós apresentamos esse projeto, instituindo os senhores como carregadores autônomos para que nós possamos ajudá-los nesse enfrentamento dessa ação judicial, reconhecer os senhores como autônomos. A lei que regulamenta a profissão de carregadores autônomos também exige que eles cumpram algumas condições. Entre elas está o cadastramento junto à SEASA e também como contribuinte do ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Para que a profissão pudesse ser regularizada, os carregadores contaram com o apoio da Câmara Municipal. Através deles, eles conversando ali com os demais vereadores, eles entenderam que era necessário fazer uma lei para a gente. A postura do vereador Rubens foi fundamental em arregimentar e se preocupar com essa situação. Ele se socorreu da minha pessoa, depois do próprio presidente Rafa Zimbaldi, que teve uma atuação ímpar, inclusive com reuniões aqui no Ministério Público do Trabalho, com o subprocurador geral do país. Isso foi um ganho muito grande pela confiabilidade desses carregadores. Havia uma injustiça social porque os carregadores não eram considerados agregados ao SEASA. E eles participaram dessa luta há 50 anos. É uma luta que eles, mais do que ninguém, são heróis do SEASA hoje na proporção que se encontra. A importância é enorme, a relevância é de 50 anos que eles trabalharam de uma forma clandestina e hoje é o reconhecimento da Câmara, do Executivo e da sociedade civil. A matéria também afirma que eles podem constituir a associação de classe e que os valores do serviço serão decididos entre o prestador e o cliente, sem interferência da SEASA Campinas. Eles são autônomos e sempre foram autônomos. Então, agora a regularização da atividade autônoma no município de Campinas, pagando seus tributos frente ao município, regulariza essa atuação deles e é bom para eles também frente a várias outras conquistas que eles podem ter. Para este diretor, a conquista é apenas o começo da luta para melhorar o trabalho dos carregadores. Agora é continuar lutando para melhorar o nosso ambiente de trabalho. A SEASA ainda tem alguns pontos para a gente discutir a respeito de segurança de trabalho, enfim, outras coisas para a gente continuar essa luta e atingir o objetivo de ter um trabalho seguro. A SEASA ainda tem alguns pontos para a gente discutir o objetivo de ter um trabalho seguro. E aí